Fala pessoal, beleza? Mais uma gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o Destiny 2 E hoje, terça-feira, tivemos aqui a sua atualização semanal, né? Com a temporada dos desejos, então já vamos iniciar aqui ela Cadê aqui? Etapa 9, fale com Riven Vamos direto lá pro Elmo, então pra já termos essa conversa Lembrando aí, quem não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like pra fortalecer Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nem uma novidade aqui no canal Nem as próximas etapas disso E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos, beleza? Aqui temos um canal focado em gameplay e em jogos, né? Temos alguns reviews também, alguns unboxings também sobre peças de computador, né? E aparatos afim Cadê aqui, ó? Vamos chegar aqui Riven Riven vai chegar lá na... Opa, peraí, tem uma... Uma coisa pra falar Entendo sua preocupação Mas se não pudermos contar com o Vel, os Arrancara serão nossa única opção Mesmo tendo sido Sabatum que nos levou até Riven A testemunha é a nossa prioridade Já lidamos com Sabatum e Riven no passado E agora Sabatum está livre e Riven está brincando com a gente Não vou me tornar um fantoche novamente Nem eu Sinto muito Não foi o que eu quis Também tenho medo Da experiência De ver seu corpo executar uma série de ações Que você nunca aprovaria Desse arrependimento terrível Mas esse medo não vai me deter Assim como sei que não vai deter você Alguma parte foi real Dos conselhos que Sabatum me deu enquanto fingia ser você Na época em que Udra iniciou sua campanha contra o Arrecife Ele já estava sob efeitos da corrupção do Jardim Sombrio Riven deve ter achado que ele seria uma vítima fácil Poderíamos argumentar Que ele não estava em total controle de suas decisões Mas o impacto delas Foi muito real Então eu pergunto Eu lhe dei bons conselhos Transformadores Então siga-os É, ti então Essa mensagem aqui do rádio Que eu não tinha ouvido antes Vamos usar Aqui, ó Chegou em boa hora, guardiã Outro ovo da minha ninhada Logo passará pela nossa realidade Prepare-se para resgatar É uma estranha reviravolta Que eles tenham sido lançados no plano ascendente Estranho Mas suspeito Que foi intencional Pergunte a si mesmo Quem se beneficiaria com essa situação? Quem exerce o domínio necessário Sobre os meridianos? Quem tem histórico de sequestrar os Arrancaras Para mantê-los escondidos? Eu já disse Que não confio em Marasov Diga-me Você confia? Ela oferece elogios e presentes Concede a você uma parte do poder dela Será que ela é muito diferente de uma Arrancaras? De mim? Você realmente acredita que ela não quer nada em troca? Saiba disso, guardiã Eu fui bem direta em relação ao que tenho a ganhar com o nosso acordo Um futuro para a minha espécie extinta Mara, por outro lado O que ela tem a ganhar com isso? O livro está tentando colocar um contra os outros, né? Sai catando tudo aqui Quem sabe um negócio ilegal Não é legal Também não é legal Então vamos lá Fazer a próxima etapa da jornada Missão Tautologia Vamos iniciar Eu vou pegar essa aqui E vou cá Barco de Dragão Deixa eu ver como é que está a porcentagem do efeito Deixa eu ver como é que está a porcentagem do efeito Deixa eu ver como é que está a porcentagem do efeito Acho que eu vou com ela mesmo Posso dar a Donirica lá no fundo? Olha que bonito Deixa eu ver como é que está a porcentagem do efeito Os cálculos das tecnatas até então parecem promissores O próximo ovo deve estar por perto Cuidado, os possuídos já ganharam espaço aqui Eles espalham sua influência com uma dedicação irracional De forma semelhante à realeza dos despertos Fúria da Rainha, essa luta não é sua Em algum lugar, um grupo de corsárias condenadas está à sua espera Estarei lá, elas sabem que eu sempre estarei lá Você quer ajudá-las E a qualquer coisa Duas plataformas ativadas A terceira ali Sem ordens, os possuídos voltam a recorrer As diretrizes mais básicas A corrupção deles pode remodelar estes recintos Livre-se deles Antes que o caminho desmorone ao nosso redor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Oh, já tá aqui o ovo. Vamos lá. 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 8 e 9, 12 já subiu bem. Opa, bem a tempo, esse setor parece normal. Pra cá. Aqui ó, o setor perdido. Já completaram isso. Quantas cerimônias eu compareci aqui? Não foram todas compromissos formais. As luzes, a cantoria, era tudo muito bonito. Não, não, não. Ela não tem nada. Ela não tem nada. O cara está lá na frente, velho. Ah, tem um gato aqui, ó Ai, ó Vamos lá falar com a Pep e o corpo então lá no elmo E é um engrama do armeiro Segredo, ó o gacinho Baía dos Desenvolgados, Recanto Só fazer Aí embaixo Cheguemos Vixe, ó lá, já estamos discutindo Essa é o quê? Nossa terceira barganha com alguém que mente compulsivamente? Sentir que estão te colocando contra a parede nunca é bom Estar de volta na cidade onírica É tão pior agora Agora você se lembra? Eu conheço tudo aqui Os jardins, o palácio Como tudo era antes Antes da maldição de vida Se não fosse por mim A maldição jamais teria acontecido A Luíben usou você E todos nós Nossa aflição Nosso desespero O que eu mais queria Era a vingança A verdade é que Se eu achasse que fugir da culpa fosse ajudar alguém Já estaria do outro lado do sistema Será que nós não estamos repetindo o mesmo erro? É como o Udrin costumava dizer Se não gosta da aposta Nem se sente em a mesa É um grande risco confiar na Luíben Mas sem ela Não tem como ir atrás da testemunha Prefiro tentar e falhar Do que ficar aqui esperando a forma final Concordo com você Beleza Nova etapa Está lá de novo No projetor O velho Osiris Bora lá Osiris Estamos chegando perto do fim Essas escolhas Esses riscos São tudo pra nós Mara me pediu para fornecer um pouco de Segurança Caso o Udrin demonstre ser um risco alto demais Descobri que o velho está vinculado ao viajante Essa ligação não foi criada Ela é o fundamento da existência A existência deles como um pareamento A testemunha usou o seu fantasma Para acessar esse vínculo As ações que ela realizou Estão escritas na própria memória do velho Mas assim como um feitiço Sem o ritual A compreensão As palavras Por assim dizer As ações não servem de nada Minhas tentativas De recriar o que a testemunha fez De segui-la Foram Inadequadas E perigosas Eu Eu preciso conter minhas ambições O velho É a manifestação do poder da consciência Neste nosso mundo físico Ele sussurra Num idioma eletromagnético Que ressoa com nossas mentes Esse idioma pode ser decifrado Mas não sob as leis que seguimos neste universo Não é nada fácil Se houver outra forma de seguir a testemunha É inetuno o que eu vou encontrar Levará tempo Como todo o resto Continue ajudando o mar E eu descobrirei tudo o que for possível Beleza Vamos ver agora Agora tem que falar com a Riven Outro já está aqui Estou pulando a parte dele Mais um ovo recuperado Talvez eu tenha que cumprir minha palavra Muito embora Pelo que as Tecnatas sussurram O resto se mostrará mais Esquivo Mara pode ter que tomar medidas drásticas Para pegar Recompensas exigem riscos Mara sabe disso melhor do que ninguém Foi isso que me fez querer permanecer com os irmãos Só abençoalmente O gosto deles por aventura A ambição insaciável Ambos são imprudentes A sua própria maneira Seu corvo esconde bem Mas ainda consigo sentir o cheiro da ousadia de Udra nele Imagino que ele conseguiria conquistar se a aceitasse Ah, mas você Você mergulha de cabeça no perigo sem pensar duas vezes Tudo pela promessa de poder Eu sabia Desde o primeiro momento em que vi um portador da luz Que sua espécie mudaria tudo para os arrancados Irra Como eu estava certa Então né Acabou já É exatamente Já foi rapidinho Já concluí na segunda etapa Segunda etapa Foi bem rapidinho essa A outra A outra teve que ir lá na... Vai falar lá no... Nos poços Fazer... Trajetória... Ah, não é aqui... Trajetória? Ah, vai ter uma mudançinha de coisa Concluiu a jornada... É... Ele vai ficando por aqui Deixa seu like para fortalecer Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E ative o sininho de notificação Para você não perder as próximas etapas dessa jornada Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Fui